E com certeza você já ouviu que alimentos como castanhas, nozes e amendoim fazem bem à saúde, né? E realmente, eles são ótimos aliados na prevenção de doenças. Mas antes de você sair por aí comendo e comprando quilos de castanhas, espera um pouquinho porque a gente separou algumas dicas. Olha só! Há três anos, Viviane resolveu fazer uma reeducação alimentar. Entre os novos hábitos estão os potinhos de castanhas. Eles se tornaram companheiros inseparáveis. Esses são os meus potinhos que ficam dentro da minha gaveta do meu trabalho. Eu tenho outros potinhos em casa e tenho potinhos dentro do meu carro. Então, são variados, tem um pouquinho em cada um. Castanhas, nozes, amendoim e avelã são ótimos aliados para quem quer substituir aqueles lanchinhos industrializados por algo mais saudável. Mas o preço muitas vezes assusta. A média do quilo custa mais de 90 reais. Se for pensar, custa 98 reais o quilo. Mas tu não vai comprar um quilo. Tu vai comprar porções pequenas, né? Então, se tu comprar 50 gramas, 60 gramas, 100 gramas, são potinhos, como esses aqui, eu gastei 30 e poucos reais e eles vão me durar um mês, mais ou menos. As castanhas são ricas em vitamina E e também gorduras insaturadas. E, além disso, elas podem prevenir algumas doenças graves, como diabetes e até mesmo câncer. Mas é preciso atenção. Elas não podem ser consumidas em excesso. Em torno de 25 gramas, 30 gramas por refeição, por lanchinho, tá ótimo já. O ideal é sempre montar um mix, que assim tu consegue ter uma grande variedade de nutrientes, né? Dá para destacar, por exemplo, que a castanha do Pará é riquíssima em selênio. Então, não é interessante que a gente coloque ela sempre, todos os dias, em grande quantidade. Porque o selênio em excesso, ele pode ser tóxico também. O bem-estar de te sentir bem contigo mesmo, né? Eu acho que esse é o principal ganho.